Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, breve virá, Jesus em breve virá. Retornando ao ar, saudamos os nossos ouvintes e desejamos que sobre os seus lares repouse a paz de Deus. Não mais vale escuro ao vir Jesus, seus filhos buscar para a luz. Não mais vale escuro ao vir Jesus, seus filhos buscar para a luz. Cantaremos e nos ouvir Jesus, cantaremos e nos ouvir Jesus. A feliz encontrou ao vir Jesus, seus filhos buscar para a luz. Seus filhos buscar para a luz. Não mais vale escuro ao vir Jesus, seus filhos buscar para a luz. Em todo o tempo, os que se acham na áspera e espinhosa senda do pecado, podem ouvir Jesus dizer, Vem descansar em mim. Os que vão ao Salvador, acham descanso e satisfação duradoura. Com meu Jesus, eu me encontraré, pois Ele me ama a mim. Ouço sua voz, nele confiarei, vida terei sem fim. Vou ao Jesus, tudo a Ele entregou, tudo a Ele. Vou ao Jesus, ele é meu salvador. Ao meu Jesus, tudo entregarei, com Ele eu andarei. Ele é amor, gozo me dará, nele confiarei. Vou ao Jesus, tudo a Ele entregou, tudo a Ele. Vou ao Jesus, ele é meu salvador. Deus, 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 Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Ali eu posso descansar em teu divino amor. Ó Cristo, Senhor meu, vindo dos altos céus, guarda os que em ti confiam. Junto de ti, meu Deus. E agora convosco, Roberto Rabelo, cuja palestra hoje tem por título, Cristo à luz do mundo. Um navio sulcava o oceano a caminho da Índia. Era noite e o mar estava agitado. Súbito ouviu-se o ruído de passos apressados e um frenético grito, homem ao mar. Um dos passageiros ouviu o grito do seu camarote, mas resolveu não sair ao convés para não estorvar a tripulação no seu afã de salvamento. — O que posso fazer? — O que posso fazer? — perguntava ele a si mesmo. Acudiu-lhe uma ideia. Seguraram a lâmpada no vão da vigia. Tomando a lâmpada, ele a encostou no teto em frente da vigia e fez que a luz brilhasse sobre as águas bem junto do navio. Pouco tempo depois ouviu-se o anúncio de que o homem estava salvo. O passageiro pôs a lâmpada no lugar, mas qual não foi a sua surpresa ao saber no dia seguinte que a salvação do homem fora possibilitada tão só pela luz da pequena lâmpada que ele segurara? A luz da lâmpada fora possível ver o homem e lançar-lhe a corda salvadora. Nas trevas do mar da história humana brilhou uma luz que nunca falhou e que ainda brilha. O mundo nunca mais foi o mesmo desde que ela apareceu. Se estás em trevas agora, rádio ouvinte, há luz para ti. Há luz para cada indivíduo. Vamos falar desta luz. A luz que temos em mente foi uma vida revelada num homem. Esse homem viveu no mundo por mais de 30 anos, mas a sua origem não foi neste mundo, nem a sua vida terminou aqui. Ele veio de Deus. Deus se revelou nele. Aqui estão as suas próprias palavras. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. São João 8, versículo 12. Essas palavras seriam ridículas se procedessem de qualquer outra pessoa, mas não são assim se proferidas por Cristo. Vindas do Senhor Jesus Cristo, elas são perfeitamente naturais, pois Ele era a luz. Alguém que esteve perto dEle quando Ele assim falou, escreveu mais tarde, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. São João 1, versículos 4, 5 e 9. Notai, Jesus não é somente a luz do mundo, mas também a luz de todo homem. Ele ilumina a todo homem. O Senhor Jesus Cristo é a tua luz e a minha. Podemos fechar os olhos à luz, podemos usar vendas teológicas ou fechar os olhos com preconceitos e ignorância. Mas Ele ainda é a luz do mundo, e a nossa luz também. A luz tem sido sempre um símbolo da presença de Deus. No princípio do mundo, a luz resplandeceu das trevas. Na perdidação de Israel, no deserto, havia luz na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Essa luz guiava o povo por um caminho desconhecido. Uma luz chamejante envolvia a magnificência de Deus no Sinai. Uma luz brilhava sobre o propiciatório no tabernáculo. O templo de Salomão encheu-se de luz ao ser dedicado. Sobre as colinas de Belém brilhou luz quando os anjos cantaram aquele bendito cântico de redenção aos expectantes pastores. As escrituras declaram que Deus é luz, e quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, indicou sua unidade com Deus, bem como sua relação com toda a família humana. Ele estava com o Pai no princípio, na criação do mundo, quando raiou a primeira manhã. Ele era a luz espiritual dos símbolos e profecias em toda a escritura sagrada preservada por Israel. Mas a luz não foi só dada para aquela nação. Ela é para todos os homens, pois como acabamos de ler, ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O mundo tem tido seus grandes ensinadores, homens de cérebro gigantesco e dotados de admirado capacidade de investigação, homens cujas declarações têm estimulado o pensamento e aberto à visão vastos campos de conhecimento. E esses homens têm sido honrados como guias e benfeitores de sua raça. Alguém existe, porém, que o supera a todos. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus nunca foi visto por alguém. O filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Podemos seguir os passos dos grandes homens do mundo até onde se estende o registro da história humana. A luz, porém, existia antes deles. Como a luz e os planetas de nosso sistema solar brilham pelo reflexo da luz do sol, assim no que há de verdadeiro em seus ensinos, refletem os grandes pensadores do mundo os raios do sol da justiça. Toda a joia de pensamento, todo o lantejo do intelecto, provém da luz do mundo. Ouvimos muito hoje em dia acerca da educação superior. A verdadeira educação superior é a comunicada por aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem lhe segue não andará em trevas, disse Jesus, mas terá a luz da vida. Quando a luz do mundo esteve aqui como homem, multidões não a reconheceram, mas houve os que se aperceberam dela. Muitos cegos foram curados por Jesus. O rosto do Senhor foi o primeiro que eles viram na vida. E houve muitos que eram cegos no espírito, cujos olhos também foram abertos. É estranho que alguém possa olhar para a luz e ainda assim não vê-la. Parte de nossa cegueira é causada pela ignorância, parte pelo preconceito, parte pelo pecado. Enquanto a luz do dia de Deus resplandece, muitos vagam numa noite sem estrelas. Nos dias de Cristo houve pessoas tão tomadas de preconceito e do temor de que sua posição dentre o povo fosse enfraquecida, que rejeitaram que seus olhos viam e os seus ouvidos ouviam. Um cego de nascença foi curado por Cristo num dia de sábado. O milagre não podia ser negado. Todos sabiam que ele fora cego. Os pais do cego testificaram de que ele nasceu cego. Os vizinhos o reconheceram e deram o seu testemunho. O próprio homem declarou que havia sido cego e fora curado. Mas esses oponentes da luz mais depressa negariam a evidência de seus sentidos do que admitiriam estarem em erro. Tal é o poder do preconceito. Tal é a distorção que causa a rejeição da luz. Deus se revela pela natureza e tem se revelado diretamente ao coração do homem. Ele se revelou também nas Escrituras Sagradas. O santo livro é chamado Palavra de Deus. As Escrituras como a Palavra de Deus ou de Cristo são também a nossa luz, tão lâmpada para os nossos pés. É nas Escrituras que podemos ver a luz, para refletirmos e nos tornarmos luzes nós mesmos. Os que o seguem, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. A única maneira de sermos luzes é refletirmos a luz de Cristo, seguindo-o, servindo-o, amando-o e obedecendo-lhe. A luz de sua vida é para ser refletida aos outros por nós. Alguns pensaram haver extinguido a luz para sempre quando crucificaram a Jesus, mas assim não foi. A crucificação e os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo fizeram a luz resplandecer mais do que nunca. Ela ainda brilha e brilhará até o fim do mundo. Durante a guerra civil na Espanha, a sociedade dos amigos que havia trabalhado fielmente pelos sofredores, adotou por lema o antigo ditado, é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Isto é o que devem fazer os que veem a luz de Cristo. O sofrimento, a tristeza e a dor podem ser até mais terríveis e misteriosos para o cristão do que para os outros. Mas é o seu privilégio voltar-se para o Salvador e obter dele a ajuda. O Senhor Jesus Cristo é o único que das trevas pode fazer resplandecer a luz. Na cruz o Senhor Jesus Cristo tomou sobre si o mal e a amor, a agonia e o sofrimento. Ele tomou o lugar de todo homem e morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. E assim ele fez da cruz o meio pelo qual temos redenção. Na cruz o amor de Deus foi manifestado por nós de maneira plena, final. A luz dos antigos profetas e apóstolos resplandeceu da cruz sobre um mundo escuro e o iluminou. Olhar ao céu num dia de sol, sabeis realmente o que é a luz? Há várias teorias acerca da luz. Em 1921 Tomás Edison escreveu Não sabemos a milionésima parte de um por cento de coisa alguma. Não sabemos o que é a água, não sabemos o que é a luz, não sabemos o que é a gravitação, não sabemos o que é a eletricidade, não sabemos o que é o calor, nada sabemos do magnetismo. Edison disse que temos bastantes hipóteses sobre essas coisas, mas isso é tudo. No entanto, não permitimos que a nossa ignorância delas nos prive de usá-las para o nosso bem. De igual maneira, não sabemos como o poder de Deus em Cristo se manifesta em nós. Não sabemos como a luz de sua vida pode brilhar no coração. Isso, porém, não nos devia privar de sua benção. Não devíamos continuar vivendo em descrença, com o coração ferido por tristezas e mágoas. O Salvador Jesus Cristo, que é a luz de todo homem, diz Quem me segue, terá a luz da vida. Amigo, não queres segui-lo? Não abrirás o coração à palavra de Cristo, ao seu querer, olhando ao Senhor custicado como a luz de tua alma? Faz isto hoje e segue-o como teu guia e exemplo, teu Mestre Senhor. Minha vida faz Senhor Consagrada ao teu labor Minhas mãos, ó, bem mover Pelo amor ao teu querer Pelo amor ao teu querer Os meus lábios paz e teus Enche o sado que é de Deus Toma o ouro e todo bem Pois de ti tudo me vem Pois de ti tudo me vem Toma ainda o meu amor Do meu ser ele é penhor Toma o próprio eu, enfim Serve-te, ó Senhor, de mim Serve-te, ó Senhor, de mim Finalizamos dizendo O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz O Senhor te abençoe e te dê a paz O Senhor te abençoe e te dê a paz O Senhor te abençoe e te ame O Senhor te abençoe e te adece Amém. Amém.